Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem! Qual é o seu nome? Meu nome é Tatiana. Você é original de onde mesmo? De Morridos. Morridos. E pela nossa conversa, você me falou que é formada em Biomedicina, correto? Isso. Qual a faculdade? Na PUC de Goiás. PUC de Goiás. Parabéns. Bom, como você descobriu o nosso curso, Tatiana? Eu descobri pela internet, porque eu estava procurando um curso de matraterapia, aí eu digitei lá no Google e achei vocês. E o que você tem observado até agora que te chamou a atenção? Ah, eu gostei muito da metodologia de ensino, a aula prática é muito boa, você aprende muito da aula prática. E a parte teórica? A parte teórica é muito boa também, você aprende muito. O que você achou dos resumos? É excelente para aprender, porque eu gosto de escrever. Parabéns. Você está gostando do curso? Estou adorando. Recomenda para outras pessoas? Recomendo. Pode todo mundo vir que é bom. Parabéns. Para quem estiver assistindo esse mini-vídeo da Tatiana, aluna da Corporal Clínica de Massoterapia e Quiropraxia. Ah, outra coisa, você vai fazer o curso de Quiro, né? Vou. Está animada? Estou, estou meio com medo, assim, né? O negócio do pescoço, mas... Que isso. Estou animada. Então, vai sair bem. Quem estiver interessado em entrar em contato com a Corporal, é entrar no site www.poderdasmãos.com. Obrigado.